Eu vou pegar ele Você vai dar de mamãe não? Vou ter que dar, né? Dá no outro daí, amor Deixa quietinho ele aí, ele fica assim, ó É, ele tá pegando cocô Tá todo vermelho É que daí deve dar uma dorzinha, assim, né? O olho dele tá bem, bem aberto Que vida, né? Em manhã, esses dois dias é difícil, né, amor? É que daí a gente tá com a dor de cirurgia, que dói, aquilo, né? Eu queria ver esse marcaria Olha, faz de marcaria aí, bonito Olha que a mão no bico Sai, vinho